Olhem pra esta imagem e tentem achar o erro. Agora foca no erro. Oi, galera! Eu sou a Lari Freitas e tá começando mais um vídeo no canal! E agora vem a abertura! Gente, vídeo novo no canal! Um vídeo muito, muito, muito pedido por vocês! Então tô aqui pra poder fazer um Lari Responde sobre a minha festa de 15 anos! Mais um vídeo aqui pra vocês e o vídeo de hoje é respondendo perguntas, mas não vão ser perguntas aleatórias, vão ser perguntas sobre a minha festa de 15 anos. Mas, Lari, como assim? Eu nem tava sabendo que você ia fazer festa. Meu Deus, vai ter o XB da Lari, então? Sim, gente, vai ter! Se você não tava sabendo é porque você não me seguia ainda lá no Instagram, não me seguia no passado, porque eu sei que você tá correndo agora pra ir lá me seguir. Então o nome é arrobalarefreitas.oficial. Corram lá pra seguir. Eu já tinha contado nos stories e eu postei duas fotos falando sobre isso. Então a galera que me segue já tava sabendo, já tava ligada. Inclusive, já até tinha deixado a pergunta porque eu postei uma foto. Essa foto linda aqui. Olha, gente, só foto de qualidade, por isso que vocês têm que me seguir. Eu postei uma foto e falei, deixem perguntinhas sobre a minha festa de coisas que vocês estão com dúvida. Aí vim responder aqui pra vocês. Porque, gente, pra falar a verdade, desde o ano passado eu fiz 14 anos. Coloquei a foto, uhul, 14, 14, 14ada, 14 aninhos. Os comentários eram, parabéns, felicidade. Mas e aí, vai ter festa de 15? Parabéns, Lari. Vai fazer 15 anos? Vai ter festa? Gente, eram só essas as perguntas. Quando chegou esse ano, então, piorou. Sei lá, deu meia-noite? Era, feliz 2020. E sua festa de 15 anos? E aí, até que teve um brilhante dia que eu cheguei nos stories e falei, vai ter festa? E todo mundo surtou comigo, gente. Todo mundo surtou e falou, ai, ai, ai. E aí vieram mais e mais perguntas, né? Coisa de vestido? E tema? Valsa? Festa? Não, 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 não. Eu falei, socorro, tô ficando doidinha. Aí eu decidi fazer um vídeo explicando tudo pra vocês. Estou aqui pra fazer isso hoje. Mas antes, já vai se inscrevendo aí no canal, compartilha pros seus amigos e vai deixando muito like. Agora vamos começar. Olha só quantas perguntas, meu Deus do céu. E vamos começar com a primeira. Eu misturei com perguntas lá do meu Insta, que eu pedi pra vocês deixarem. E também pedi perguntas aqui na comunidade do YouTube. Então, misturei as duas. E vamos lá. A Lívia perguntou se era um sonho meu. Sim, gente, era um sonho meu. Inclusive, é porque eu perdi esse caderninho. Se eu encontrar ele, eu vou deixar uma foto aí pra vocês. Mas eu acho que eu não vou conseguir encontrar. Eu não sei onde ele foi parar. Que eu colocava assim. Com 10 anos, começar a juntar dinheiro pra fazer a minha festa. Sério, eu tinha um caderninho que essas eram as minhas metas. E com 10 anos, eu ia começar a juntar o dinheiro pra minha festa. Eu comecei? Eu não comecei. Mas só pra poder provar que era um sonho. Mas era uma coisa muito engraçada. Porque ao mesmo tempo que era um sonho, eu ficava na dúvida se eu realmente ia fazer festa. Porque, tipo, eu tinha meio que vergonhar. Ai, fazer festa, dançar, não sei o quê. Mas era um sonho desde pequena, sim. Então, é, sempre foi um sonho. Mas se realizar, socorro. A Tayhane perguntou, por que decidiu fazer festa? Bom, o primeiro motivo, por causa da última pergunta, que sempre foi um sonho meu. Outro motivo também, que é um sonho da minha mãe. Ela acha muito lindo. E não só da minha mãe, da minha família toda. Minha família, tipo, gosta muito dessas coisas de festa. 15 anos. Acho muito importante. Inclusive, eu também. Então, dois motivos. E o outro, gente, foi, tipo, porque eu decidi realmente, foi porque eu tava naquele impasso mesmo de festa ou viagem. Mas ano passado, muitas amigas... Muitas amigas... Muitas amigas... Ano passado, eu fui em muitas festas de 15 anos. Porque as minhas amigas fizeram 15, fizeram festa e me chamaram. Daí, eu fui em várias festas e, nossa, eu achei tudo lindo, tudo perfeito. Aí, o que eu decidi, eu falei, não, realmente eu quero festa, é perfeito. Quero uma festa de 15. Porque tem aquele negócio, né? Não viajar, viajar em qualquer idade. Ah, uma festa também faz festa de qualquer idade. Mas, pra mim, viajar, você viaja realmente de qualquer idade. Agora, 15 anos, você só faz uma vez, entendeu? Então, quero festa. Você pode fazer uma festa de 16 anos, mas não vai ser a mesma coisa dar de 15. Porque a de 15 é... É um tipo de festa, entendeu? Sei lá, não sei explicar, mas... Eu decidi festa por causa disso. Tinha algumas perguntas que eu meio que via, assim, eu tentava fugir e falava Não, não vou responder essas perguntas, senão é spoiler demais. Mas, gente, de 15 perguntas, 15 eram a mesma. Eu ia falar 14, sabe? Mas não, vocês perguntaram demais, demais, demais isso. Então, vão ter que responder. É, qual vai ser o tema da festa? Vai ter tema? Qual vai ser a cor da festa? Bom, eu não vou falar a cor em si, porque aí já é demais. Vocês vão ter que ficar na dúvida mesmo. Mas o tema da festa. Ah, Lari, mas se você falar o tema, a gente já vai saber a cor. Não, vocês não vão saber, porque a festa não vai ter tema em si. Eu tava muito em dúvida, tipo... Eu sou uma pessoa muito... Como isso fala? Eu sou uma pessoa muito indecisa pra escolher qualquer coisa. Eu fico um tempo, então imaginem pra poder escolher tema, cor, tudo isso de festa, né? A indecisão bateu. Eu fiquei muito em dúvida se eu fazia tema. Se eu fizesse, eu iria fazer, tipo, de princesa. Aí eu não sabia se eu fazia da Cinderela, da Bela Fera, da Bela Adormecida. Mas como acontece que eu decidi fazer a festa, realmente, a gente começou, eu e minha mãe a ver as coisas no início desse ano. Fazer esse tema eu ia querer fazer muito perfeito, nos mínimos dos detalhes. Aí eu falei, bom, vou fazer um remember a alguma princesa. Mas aí chegou na hora de ver a cor dos vestidos. Eu gostei do vestido que era a cor de outra princesa. Eu falei, quer saber? Não vai ter tema. Não sei nem se vocês entenderam, mas eu só sei que a festa não vai ter tema. Mas vai ser de uma cor e vocês vão começar a descobrir mais pra frente ou talvez só no dia. Desculpa, gente, mas é porque alguma coisa tem que ser aquela surpresa, né? Qual é o dia do seu aniversário? Gente, meu aniversário é dia 5 de maio. Vocês não podem esquecer, entendeu? Eu quero parabéns meia-noite. Não, sério. Ó, abri um parênteses aqui no vídeo. Eu lembro de todas as pessoas que me deram parabéns. Aí quando chega no dia do aniversário dela, eu vou lá e falo, hum, me deu só parabéns. Eu também dou só parabéns. Fez um textinho. Eu também mando... Postou foto, eu também posto. Aquelas que pagam a mesma moeda. Eu faço aniversário dia 5 de maio. É impossível te esquecer. Vocês não podem esquecer. É 5 do 5. Mas a festa não vai ser no dia 5, porque dia 5 é uma terça-feira. Aí eu coloquei pro sábado, dia 9 de maio. Uh, vai ficar marcada na história. Você vai gravar tudo pro seu canal? Sim, gente. Inclusive, eu já comecei a gravar algumas coisas quando eu vou na rua com a minha mãe resolver. Por exemplo, convite. Deixa eu pensar mais o quê. Quando a gente foi ver salão e tudo mais, eu fui gravando tudo pra vocês e vou liberando aos poucos em episódios. Em episódios. Tá bom, então. Eu vou liberando em episódios pra vocês. Vai ser o diário dos 15 anos. Porque eu perguntei lá pelo meu story. Vocês falaram faz. E a gente quer ficar sabendo de tudo dos bastidores dessa festa. Então eu tô fazendo. Vendo vestido, vendo maquiagem, vendo salão, vendo comida, vendo dança, vendo tudo. Vocês vão estar por dentro. Falando em dança, uma pergunta que vocês me fizeram muito é... Você vai ter às 15? Você vai dançar? Vai ter valsa? Vai ter abertura de pista? Então eu vou responder agora. Sim, gente. Gente, inclusive, quem vai estar fazendo a minha coreografia de tudo que eu vou estar lá dançando na festa vai ser a Marcela Oliveira, coreógrafa. Já corro pra seguir ela no Insta dela. É esse aqui que tá passando na tela. E eu vou começar a fazer um ensaio já esse mês. Ai, meu Deus. Então é ela que vai estar me ajudando. Então dança, teremos. Valsa, teremos também. Porque eu acho... Ai, gente, muito lindo. Uma das partes mais lindas dos 15 anos. Não sei pro convidado, mas para aniversário, eu tenho certeza que é hora da valsa, hora da homenagem. Então vai ter valsa, sim. E se eu vou ter às 15? Eu não vou ter às 15 em si. Tipo, não vou dançar com 15 amigas e nem com pares também, 15 pares. Eu acho muito lindo. Tem vezes que eu vejo que eu, meu Deus, que perfeição quero. Porém, depende. Porque, tipo, eu acho que tá muito em cima pra poder ensaiar com 15, com 30 pessoas, gente. Porque se eu fosse fazer, eu ia querer fazer casais, 15 casalzinhos. Mas não é nem só por estar em cima. Eu também não tenho essa quantidade toda de amigo pra colocar pra dançar comigo, não. Então não vão ser 15, mas vou dançar com amigas, sim. E vocês vão descobri-lo aí ao longo do tempo. Porque, como eu falei, eu vou fazer vídeo de bastidores de tudo. Vai ter vídeo de quando eu for fazer o ensaio. Se vocês vão descobrir, não vai ter jeito. Lari, quem vai ser o seu príncipe? Gente, Deus me livre. Vocês me perguntaram isso muito, 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 muito. Vamos lá que eu vou começar com as revelações. Que rio foi um estombor. Vai ser uma pessoa, gente. Ele é alto. Bom, isso aí era esperar já, porque perto de mim qualquer pessoa é alta. Eu sou uma pessoa muito baixa. Ele, deixa eu ver mais o que eu posso falar. Tem dois olhos, tem o nariz, respira, fala. Eu não vou revelar agora. Eu queria muito que vocês descobrissem só no dia da festa. Mas vai ser difícil, porque, como eu falei, eu vou fazer o vídeo lá quando eu for ensaiar. Então vocês vão acabar descobrindo. Mas não vai ser agora, que eu não vou revelar agora. Mas, sim, eu vou ter príncipe, vou ter valsa. Segurem aí que em breve vocês vão descobrir. Já sabe make look? Já sabe o que vai fazer no cabelo? Gente, recebi demais essas perguntas também falando sobre maquiagem e cabelo. Bom, quem vai me arrumar, quem vai me produzir toda e me deixar perfeita pra esse dia inesquecível vai ser a Irma Verdugal. Então já sigam ela no Insta também. Ela arrasa muito. Bom, vai ter episódio aqui no canal também. Eu indo fazer o teste da make, o teste do penteado. Então, fiquem ligadinhos. Ela que vai me arrumar e me deixar bem princesa pra esse dia. Eu já vi algumas inspirações no Pinterest, de maquiagem, de cabelo. Mas eu ainda não tenho certeza de nada quando eu for fazer o teste. Que aí, sim, eu vou ter certeza. Vocês vão descobrir junto comigo também. Ou não, se eu quiser deixar como spoiler. Gente, não dá. Tem que ser uma surpresa às vezes. Eu não posso sair contando tudo também. Tem que contar aos poucos. Já escolheu seu vestido? Quantas trocas de roupa você vai fazer? Gente, quando eu for escolher meu vestido ou se eu já escolhi meu vestido, não sei. Talvez já esteja gravado. Talvez ainda vai gravar. Muito suspense nesse vídeo. Eu vou fazer também, mostrando pra vocês. Então vai ser um episódio aqui no canal, mostrando os vestidos e tudo mais. E sobre as trocas de roupas. Na verdade, galera, nem eu sei. Porque não sei se eu vou querer usar um vestido 2 em 1. Não sei se eu vou querer usar um vestido pra início, que vai ser o da Vals. Não sei. Fica aí no ar quantos vestidos eu vou usar. Não me matem, por favor. E as músicas? Você já escolheu suas músicas? Gente, eu pensei que era uma coisa mais fácil. Mas olha, escolher música é bem difícil. Eu já escolhi algumas que eu vou dançar com as minhas amigas. Mas agora, a da Valsa tá sendo impossível escolher. Porque eu vejo uma, eu falo, meu Deus, perfeita, vai ser essa. Eu vejo outra. Mas eu quero essa agora. Aí eu vou ver a tradução da que eu gostei tão bem. Como é que eu vou dançar essa música? Porque tem umas músicas em inglês que é linda, né? Você acha que quando você vai ver a tradução, a tradução é a pessoa que trai o outro. Eu falo, como é que eu vou dançar isso? Não dá. Música é uma coisa complicada. Mas eu tô terminando de escolher ainda. Eu já escolhi algumas. Deixa eu ver. Vou falar uma só que eu vou dançar com as minhas amigas. Não Nighting, né, gente? Porque não pode voltar. Foi uma das perguntas, inclusive. Vai dançar não, Nighting? Sim, porque, tipo, os 15 anos é meio que... Você convida quem fez parte da sua vida. Você coloca tudo que fez parte da sua vida. E o Não Nighting fez parte da minha vida e marcou muito. Então, eu vou dançar. Eu só ainda não sei a música de verdade. Não é, tipo, o que eu não quero contar. Porque nem eu sei. Porque eu quero dançar todas. Fica difícil escolher. Mas eu ainda não sei qual vai ser. Mas uma do Não Nighting vai. Vai ter sorteio pra convidar os fãs pra sua festa? Será, será, será que eu vou convidar vocês pra minha festa? Sim, gente! Vai ter sorteio. Então, por isso que é importante vocês ficarem ligadinhos lá no meu Instagram. Principalmente nos stories. Que eu vou anunciar em breve por lá. Quando for que eu... Quando eu for fazer o sorteio. Então, fiquem ligadinhos. Que em breve eu anuncio pra vocês. Um pouco mais pra frente aí. Sim, vai ter sorteio. Quem será que vão ser o sorteado? Então, eu já tô muito ansiosa pra tudo. Vamos agora pra última pergunta, então. Olha, eu tentei tirar todas as dúvidas de vocês. Peguei as perguntas que estavam sendo mais repetitivas. Porque era as que vocês mais estavam na curiosidade pra saber. Tentei responder aqui. E a última pergunta que vocês fizeram demais é... Se... Spike... Se eu vou ter ensaio fotográfico. E se eu vou fazer um arrumos comigo no dia da festa. Sim, gente. Vocês sabem que eu amo fazer arrumos comigo pro canal. E é claro que não ia poder faltar o arrumos comigo dos meus 15 anos. Então, quando chegar o dia da festa. Eu vou gravar o meu arrumos comigo. E ensaio fotográfico vai ter sim. Porque eu amo fotos. Vocês sabem. Eu adoro fotos, né? Então, tem que ter um ensaio fotográfico. E vai ter vídeo também. Vai ser um dos episódios do Diário do XB. Então, fiquem acompanhando tudo. Porque vocês vão ficar... Gente, sabendo de tudo nos bastidores. Vai ter os episódios do Diário do XB. Mostrando quando eu vou escolher vestido. Maquiagem. Sabe fotográfico. Dança. Tudo, tudo, tudo. Então, vocês vão poder acompanhar tudo comigo. E vão poder fazer parte desse dia. Que vai ser muito, muito especial pra mim também. Spike, não. Para de chorar. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Sobre o meu aniversário. Se vocês gostaram desse vídeo. Não esqueçam de dar um like. Se inscrever no canal. E deixem seu comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau. Até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.